Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões Visa Infinity é do Itaú Personalité vale a pena ter o Latam Visa Infinity Personalité ou Itaú Visa Infinity Personalité vale a pena ter os dois cartões, caso eu queira ou ter um cartão só? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo para quem não me conhece eu sou o Leandro Vieira o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube pode procurar você vai encontrar mais de 5 mil vídeos totalmente gratuitos para vocês assistirem em todos os sentidos milhas, pontos, cashback score, credit behavior score todos os serviços financeiros diretamente pelo nosso canal usando as estratégias do nosso canal cartões de crédito e alta renda pode confiar Leandro Vieira 8 anos de YouTube com vocês bem muitos membros me pediram para que eu fizesse uma análise referente aos cartões da Latam e também o cartão Visa Infint do Itaú Personal IT esses dois cartões são segmento de alta renda do Personal IT que é o Visa Infint Personal IT e o Visa Infint Latam PES Personal IT só para você ter uma ideia o cartão Visa Infint Personal IT geralmente ele vai estar disponível para você com um limite aí pré-aprovado de 25 mil na sua conta do Personal IT e 20 mil 25 mil com renda de 15 mil reais já na aprovação da conta do Personal IT para você já o Latam Visa Infint Personal IT ele puxa uma renda de 25 a 30 mil para clientes que já tem a conta e já tem um relacionamento com o banco e esse cartão ele aparece automático para você para transformação no próprio aplicativo do Itaú ou até mesmo em conversão com um gerente ele vai lá faz uma mudança de majoração de limites e tal e acaba conseguindo para você o cartão Latam PES mas é um cartão que é aprovado automático pelo Itaú para os seus clientes geralmente o gerente não tem autonomia sobre o cartão às vezes aparece para você no aplicativo e aparece para o gerente ele vai lá e consegue pedir para você às vezes chegou para o gerente uma promoção para enviar para você o cartão ele liga para você e te oferece o cartão mas só nesse sentido só nessas possibilidades tá certo? bem e qual que é a diferença dele de um para o outro por ser um Latam PES e ser um personalité normal tá? o que muda é a pontuação e os benefícios do clube de cada cartão só para você ter uma ideia você hoje pode ter o cartão visa impendido do Itaú personalité como eu expliquei para vocês sendo correntista e tal e a pontuação dele é 2 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional os pontos dos cartões tanto o personalité quanto o visa impendido do Latam nunca expiram desde que o cartão esteja ativo com você tá? o personalité visa infinity você pode solicitar até 6 cartões adicionais inteiramente grátis já o Latam PES você pode solicitar até 5 cartões inteiramente grátis juntamente ao aplicativo ou pela central o cartão personalité visa infinity ele vem com 2 acessos ao Dragon Pass no caso esse cartão e os adicionais 2 cada um então nós estamos falando de 6 o mais o titular são 7 cada cartão com 2 acessos cada ao Dragon Pass tá? e o cartão visa infinity do personalité você pode isentar a unidade dele de algumas formas que seria 10 mil reais de gastos mensais isenta 100% a unidade do cartão ou a segunda opção é você ser um cliente do Itaú personalité através do Minhas Vantagens o nível 2 o nível 2 já isenta a unidade do cartão perdoa o NIT visa infinity tá? e a outra possibilidade é você investir 50 mil reais no Itaú pra isentar a unidade do cartão então eu tenho essas 3 possibilidades de isenção do cartão Minhas Vantagens em nível 2 a partir do nível 2 é 50 mil investido ou ainda gastando 10 mil reais também existe a possibilidade de ganhar central negociar na unidade e tal mas essa é uma negociação que pode ser frustrante ou não mas pode ter essa opção também de isenção pela central dependendo do seu relacionamento com o Itaú acaba ter isentando em alguns casos tá? mas politicamente dizendo existem essas 3 possibilidades investimentos minhas vantagens e gastos mensais tá certo? bem qual é a anuidade desse cartão caso eu não consiga nenhum nem o outro nem o outro a anuidade dele é 1.056 em 12 parcelas de 88 reais mas como eu falei pra vocês quem está no nível 2 não paga a anuidade gastando 10 mil não paga a anuidade ou investir 50 mil não paga a anuidade então é bem tranquilo pra não pagar a anuidade para o cartão infinte do Itaú ou o preço da LIT tá certo? bem e o Latam Pes Viz Infinte vamos entender um pouquinho sobre ele também bem vamos começar pela anuidade do Latam Pes Viz Infinte ele tem uma anuidade de 1.200 reais em 12 parcelas de 100 e você pode isentar a anuidade dele por gastos mensais ou seja 10 mil de gastos mensais isenta 50% ou seja 50 reais gastou 20 mil por mês isenta 100% da anuidade certo? a outra forma de você conseguir isenção desse cartão é investir 3 milhões no Itaú personal IT garante a isenção desse cartão ele não participa das minhas vantagens mais então ele foi retirado das minhas vantagens ficando então essas duas possibilidades e uma terceira que você pode tentar com a central entrar em contato com a central e verificar se existe a possibilidade de isenção do cartão pela central de atendimento tá certo? o cartão infinitilatã ele também tem dois acessos ao Dragon Pass para o titular e para os seus adicionais além de ter acessos ilimitados às salas VIP da Latam então você voa com a Latam e pode usar o cartão tá? na econômica na premium economy na business você pode mostrar um cartão e vai entrar apesar que a business já entra na sala VIP sem precisar de mostrar cartão em algumas salas como o de Santiago do Chile a premium economy não precisa de cartão também só mostrar a passagem agora tirando isso só mostrar o cartão e o bilhete de embarque na econômica que você acessa as salas da Latam tá? então o cartão tem esse benefício das salas VIP Latam ilimitado e também o Dragon Pass dois acessos pelo cartão tá bom? os pontos nunca inspiram o Latam enquanto estiver ativo ok? a pontuação comum do cartão é 2,5 pontos nacionais e 3,5 pontos internacionais no entanto eles tem uma promoção que sempre eles estão carregando aí que é a promoção turbo do cartão da Latam pra quem faz parte do clube e você tem aí a pontuação turbo prorrogada da Latam sendo internacional 5,9 e nacional 4,2 a cada dólar gasto portanto essas são as diferenças do cartão você tá vendo aí a pontuação mais voltada para o clube da Latam e o outro voltado ao clube que você pode transferir esses pontos do Itaú Visa Infinite pra outros parceiros como Latam Azul Smile Itap Miles Go com jogada um por um tá? o da Latam não tem como os pontos caem direto a Latam e a Latam o Visa Infinite te dá alguns benefícios do clube né por exemplo o cartão Latam festa você dá 6 cupons pra você usar na América do Sul e 2 cupons fora da América do Sul pra você tentar dar upgrade nos assentos da Latam é como se fosse um bingo se tiver disponibilidade de voo né você pode pedir esse upgrade através do cartão da Latam e tirando esse benefício da pontuação e o turbo né além de ter os assentos tem a possibilidade também de você ganhar até 9 mil pontos qualificáveis ao status da Latam se você usar o cartão ganha até 9 mil pontos esse ano 2024 o ano que vem 2025 é 6 mil pontos tá então tirando isso pessoal todos os benefícios que tem depois é o benefício da bandeira Visa no caso Infinite e algumas coisas que o Itaú tem como cinema com 50% desconto teatros e tal né então qual dos dois é melhor vocês percebem que são dois cartões diferentes você não pode querer falar o Latam é melhor em 20 que o personal que teve porque são dois cartões totalmente diferentes um é cartão cobrante o outro é um private label então eu tô jogando com dois cartões que tem dois benefícios diferentes tanto que existem os dois cartões tem muita gente que tem os dois cartões porque são benefícios diferentes um vai ser voltado para quem ganha os cupons de assento upgrade por status é ter um cartão e os benefícios que a Latam te dá prioridade no embarque e tudo mais o outro não o outro é estratégico para ganhar milhas pontos no clube de utilidade do cartão Infinity para transferir para o parceiro Latam, Azul, Smiles ou Tap, Miles, Go então seriam essas jogadas nos dois cartões vale a pena ter os dois? se você se identifica com os cartões Itaú, Personalité para esses parceiros e também o Latam Pest que é um sonho de ter um cartão como esse super vale a pena porque um tem a unidade dos nilis a partir do nível 2 e o outro isenta por gastos ou investimentos 3 milhões ou seja se você tem essas oportunidades de ter os dois cartões eu acho super válido ter já que você gosta dos dois clubes agora se você curte apenas um cartão que pontua pontos para transferir para parceiros o Infinity é melhor ah, eu sou fã da Latam o Latam Pest é melhor para você eu queria ter os dois cartões você pode ter os dois cartões como eu tenho aqui para vocês verem pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje agora Francisco Santos um grande abraço Alex de Oliveira um grande abraço Vinícius Godoy um grande abraço Juliano Vieira Fabricio um grande abraço para você tá bem pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo pique com Deus um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma